Música Boa tarde a todos os cantores e cantoras. Boa tarde a sensei Satya Kamini, boa tarde sensei Tadashi Watanabe. Antes de fazer a apresentação dos vídeos, gostaria de contar um pouco da história do nosso sensei jurado Tadashi Watanabe. Ele foi vice-campeão do veterano A no Brasileirão de Curitiba em 2010. Foi vice-campeão no veterano A no Paulistão de Campinas em 2009. Quarto lugar no veterano A no Paulistão de Sorocaba em 2011. Foi vice-campeão no veterano B no Paulistão de Campinas em 2013. Foi campeão no veterano B no Paulistão de Jacareí em 2014. E nos Paulistões atua com o Shikai também. Gostaria de anunciar o show do nosso sensei jurado Tadashi Watanabe, cantando a canção Jinsei no Banca. Dozo! Tadashi Watanabe, cantando a canção de 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 Amém. 人生の万華 言葉で言えない あの人に 歌で伝えない 照れるけど メロディは言葉を泳がせて リズムは鼓動のように 誰かに言われたい よかったよ あなたの歌は心に響く そんな言葉で救われる日常 やっぱり歌い続けたい 私が最後に歌う歌は 君に贈りたい 友に贈りたい 私が最後に歌う歌を 母に贈りたい 父に贈りたい そんな私のちっぽけな 人生の万華 そんな私のちっぽけな 人生の万華 人生の万華 すごくありがとう Categoria A3 Cantor de número 59 Auru Uechi このムーズカ 津島海峡 どうぞ ご視聴ありがとうございました 空よ 海よ 風よ 雲よ あいつの噂を 知らないか 探しに来たのさ 春々だ 春々だ 会いたい 会いたい お前に会いたいよ 宣伝を ご視聴ありがとうございました GênКい AuranNAMI ChushimakaiKyo Mutehiga Musebuna Muito obrigada, categoria Especial 3, cantor de número 60, Susumu Ogawa, com a música Tenro Dozo. Amém. Duixu-do, saulia Trive-tiver, com o dico-tiver Os os ninguém já tirou O venuKATKATKATKU Muito obrigada. Categoria Especial 3, cantora de número 61, Jaqueline Kanashiro, com a música Peace of My Wish, Dozo. Categoria Especial 3, cantora de número 62, 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 Categoria Especial 3, cantora de número 63, cantora de número 64, cantora de número 62, cantora de número 67, Muito obrigada. Categoria Especial 3, cantor de número 62, Kenji Doi, com a música Tsurugi-san, dozo. Amém. 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 Marcos Nagao, com a música Karasu no Nyobo, dozo. O酒を飲めば忘れぐさ いいことばっかりあんたは言って カラスみたいにどこかへ帰る それでも深底 惚れているから 一生とのまま 待つだけの 電信馬車でいいからさ カラスの Nyoboになるからね カラスを飲めば忘れぐさ ええええ。 Muito obrigada. Categoria Extra 3, cantora de número 64, Yumi Mineta, com a música Osaka Koishigure, dozo. カラスを飲めば忘れぐさ ええええ。 そして勝れや V then me. カラスを飲める未知能をするメンバーアクは 作った女性 pot と付与者快晴らナイだ 独立後の女性パーセンからは 紫性と実際農みたり! Não sei, eu cheira流されただけ É bom, né? O que eu quero dizer é que eu quero dizer Eu quero dizer que eu quero dizer o 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 muito obrigada categoria A1 cantora de número 73 Kimie Kishi com a música 心の糸 どうぞ o 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 Para o encerramento pedimos as palavras do sensei Tadashi Watanabe Do Sr. Tetsuo Yoshimoto, representante da UPK e convidados do Kanchoke O Kanchoke agradece a participação de todos os cantores e cantoras Obrigada pela companhia e tenham um ótimo domingo Muito obrigada